Música Tamo na luta de um sonho, sempre atrás adiantou Sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Tamo na luta de um sonho, sempre atrás adiantou Sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Na correria de após, dia de cabeça erguida sem olhar pra trás Investimento é a palavra certa, progresso quero muito mais Pra ver minha coroa bem, e meu filho vou correr atrás A esperança de um pobre louco me faz persistir, amar o que faz A esperança de um pobre louco me faz persistir, amar o que faz Tamo na luta de um sonho, sempre atrás adiantou Sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Tamo na luta de um sonho, sempre atrás adiantou Sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Eu sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Tamo na luta de um sonho, sempre atrás adiantou Sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Tamo na luta de um sonho, sempre atrás adiantou Sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Eu sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Na correria de após, dia de cabeça erguida sem olhar pra trás Investimento é a palavra certa, progresso quero muito mais Pra ver minha coroa bem, e meu filho vou correr atrás A esperança de um pobre louco me faz persistir, amar o que faz A esperança de um pobre louco me faz persistir, amar o que faz Tamo na luta de um sonho, sempre atrás adiantou Sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Tamo na luta de um sonho, sempre atrás adiantou Sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Eu sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando Eu sei que a vida é sofrida, por isso eu vou morrer tentando